Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Agora, venho apresentar uma linda Renault Duster, motorização 1.6, é o câmbio novo que se tornou CVT, com uma quilometragem de apenas 7.300 km rodado. É pessoal, é um carro usado com cara de zero quilômetro. Para quem quer saber o preço, os opcionais do automóvel também, entra no nosso Instagram que é 4F Motors, beleza? E conhece nossa página por lá também, dessa forma você vai conhecer a rotina da loja 4F Motors, beleza? E vamos iniciar aí com itens de segurança do automóvel, que tem os freios ABS, câmeras para visão em 360 graus, controle de tração, farol de neblina, repetidores de setas laterais, isofix para fixação cadeira infantil, sensores de estacionamento, alerta ponto cego, assistente de farol alto, assistente de partilha e rampa, controle de estabilidade, isofix de conforto, tem a chave presencial, start stop, limpador, limitador de velocidade, controle elétrico dos vidros dianteiros, traseiros, trava para as crianças, banco em couro, banco em couro tem esse automóvel, o carro é super completo, super macio, e no cenário de hoje, é um excelente custo-benefício, inclusive, ele tem garantia de fábrica de 3 anos, 3 anos, só manter aí a revisão na concessionária, para você manter a garantia, inclusive as garantias, as revisões do automóvel não é caro, pessoal, são preços tabelados, beleza? A kit multimídia também, ela está uma kit multimídia super moderna, pelo que não me recordo, é de 7 polegadas, né? Tem um sistema de bluetooth, no painel tem uma duas de bordo, termo alto do águia no motor, espelhamento da tela do telefone celular, Apple CarPlay, Android Auto, sistema do conta giro, volante multifuncional, conexão USB. De verdade, esse carro é muito bonito, já deu para avistar aí na dianteira, tem os LEDs diurno, né? E sem retoque de pintura e sem detalhe, ok? Tem esse carro a pronta entrega aqui na loja 4F Motors. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Daniel, não deixe de seguir a nossa página e dar um like, e deixe um comentário aí, hein? Valeu!